A Polícia Civil divulgou o resultado das investigações sobre o caso Tainá. A conclusão é de que a adolescente foi estuprada por três dos quatro acusados e morta por estrangulamento. As informações foram divulgadas pelo delegado de Pinhais, Fábio Amaro, que assumiu as investigações nessa semana. De acordo com o inquérito policial, a adolescente Tainá Adriane da Silva, de 14 anos, sofreu violência sexual e foi estrangulada. Os quatro suspeitos presos vão ser indiciados. Sérgio Amorim da Silva Filho, de 22 anos, Paulo Henrique Camargo Cunha, de 25 e Adriano Batista, de 23, vão responder pelo estupro e assassinato. De acordo com a investigação, Ezequiel Batista, de 22 anos, irmão de Adriano, não participou do crime, mas presenciou tudo e por não denunciar os criminosos, também deve responder a ação penal. Nós temos aí um laudo que corrobora toda a investigação, que deixa ela em contexto, que é o laudo de DNA, no sêmen que foi encontrado no corpo da menina. Na entrega desse laudo, é que o caso estará encerrado, por enquanto foi concluído, em razão de uma disposição legal, porque a autoridade policial tem 10 dias para terminar um inquérito policial numa situação de flagrante como a vertente. O relatório ainda não foi encaminhado ao Ministério Público, porque alguns resultados de exames da perícia não ficaram prontos. A adolescente foi encontrada morta em um terreno baldio, perto de um parque de diversões em Colombo, na região metropolitana. Ela foi rendida quando voltava do salão de beleza onde trabalhava. Os acusados eram funcionários do parque de diversões. O crime aconteceu há uma semana. Familiares e amigos participaram nesta quinta-feira da missa de sétimo dia. Parece mentira. Parece que estou engasgada, sabe? Parece que não desceu. Tudo isso, a gente está sonhando e ainda não acordou. Com a divulgação, o vilho das informações oficiais sobre o inquérito, se coloca um ponto final em todo o mal-entendido gerado por algumas declarações dadas durante a investigação, principalmente por parte da perita que fez as análises. É, Roberto, é que a instituição tem que ter uma voz só, tem que unificar o discurso. Dá para cada um sair por aí falando para a imprensa aquilo que acha sobre o caso. E você só tem mesmo uma conclusão, num momento como esse, quando encerra o inquérito, e principalmente com o exame de DNA. E aí você tem como saber, a partir desse exame, exatamente quem participou. Até aqui a conclusão é que três deles participaram dessa violência, foi uma das coisas mais horríveis que nós já vimos aqui na história da nossa cidade, da nossa região metropolitana. E um deles não fez nada para evitar, estava ali, não participou, mas não fez nada para evitar. E tem uma dúvida ainda, haveria outra pessoa, algum outro que eventualmente tenha escapado e que não tenha sido citado? Mas é um ponto para a polícia, porque rapidamente o caso foi atendido e revelado nos seus acontecimentos, nos seus detalhes, o que muitas vezes não acontece. Então, pelo menos, foi horrível, foi uma coisa trágica, mas você teve a ação da polícia rapidamente, a prisão, para retirar esse tipo de gente da rua, para que não continue fazendo a mesma coisa por aí.